Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, voltando, voltando, voltando. Professora, professora. Ok, fecha os áudios para a gente não ouvir as brigas familiares. Professora, que parte na época eu saí do negócio aqui? É, que eu encontrei um. Cheguei. Chegou. Cheguei chegando, bagunçando a escaleta. Oi, Lucas. Eu não acredito que os meus ouvidos ouviram isso essa hora da manhã, Lucas. Cadê a Janaína que não está presente nessa aula hoje? Oi, Lucas. É, I mesmo, né? Vamos lá. Voltando. Volte ao poema da página 178 e 179 e copie as palavras que rumam nas demais, não quero, nas demais estrofes. Na letra A, eu tenho improvisado... Olha lá, qual mais? Qual a outra junina? Improvisado, declamado. Esse áudio está travando e decorado. Cala a boca, você também. Olha lá. Na letra A, improvisado, declamado e decorado. Na letra B... Na letra B, eu quero Portugal, com letra maiúscula, por favor. Portugal, varal e usual. Olha lá. Olha lá. Que isso, tia. Ô, tia, qual página você está? 181. Ô, tia, você pode falar do começo? Caio, eu quero página 181. Tá tudo no chat. Eu coloquei lá no chat. Na letra A, eu quero... Chega. Improvisado, declamado e decorado. Oi, Alice, pode escrever. Na letra B, eu quero Portugal, varal e usual. Ok. Vamos para a letra C. S, fecha o áudio. Na letra C, eu quero Cordelista, Repentista, Repentista e Pista. Na letra C. Ah, tá. Alice, na letra A para mim... Alice, eu quero te ver. Pode abrir sua câmera, por favor? Ou tá com problema? Alice, na letra A da 181, eu quero improvisado, declamado e decorado. Você conseguiu colocar? Então, vai lá pra mim. Na letra A da número 6, da 181. Quer que eu coloquei no bate-papo de novo? Quer, Alice? Vou colocar pra você, ó. Lá no bate-papo, ó. Letra A e letra B, ó. A, improvisado, decorado e... Tá vendo aí? E vou colocar a letra C agora, Alice. Muito sono. Você liga lá. Muito sono. Não é hora. Coloquei. Tia, e a letra... E a letra A? 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou pra letra D de W. Na letra D, por nada, gatinha. Na letra D, eu quero som, bombom, som, bombom e dom. Confere pra mim essas palavras. E na letra E, eu quero recebeu, engrandeceu, Peraí, tia. Ainda tô copiando a C. Eu tô operando. Tia, vai pra... Tá tudo lá no bate-papo. Gabriel, a gente precisa esperar o colega, né? Tia, e a 6? Estou esperando, Heitor. Eu estou na 6. Tá. Ô, tia. Oi? Eu estou esperando. Pode ficar tranquilo. Vou te esperar. Tia, eu vou colocar na 6. Tia, eu terminei a 6. Quarto ano. Eu não vou abrir bate-papo hoje. Pra quem terminou agora, estou colocando lá no bate-papo novamente. A letra A, letra B e letra C. Letra D e letra E. Coloca a letra A da 6. Olha lá. Letra A da 6. Improvisado, declamado e decorado. Meu Deus. Meu Deus. Por favor. Quando não é o pai brigando com a mãe, a mãe brigando com a filha, aí eu fico cantando. Meu Deus do céu. Letra B, Escarabel. Gabriel Escarabel. Portugal, varal e usual. Você consegue... Tá conseguindo visualizar pelo... O WhatsApp? Tá conseguindo visualizar pelo... Tá, Gabriel? Tia, eu não tô conseguindo te ouvir. Pronto? Coloca a letra B. A letra B ou a letra D, Gabriel? Coloca a letra B lá. Professora, eu não tô conseguindo te ouvir. Ah, a letra B. Portugal, varal e usual. Fecha o áudio. Gente, mas que coisa. Tá atrapalhando o colega. Oi, Leonardo. Letra C, Gabriel. Cordelista, Repentista e Pita. Portugal, varal e usual. Fecha o áudio. Usual, Leonardo. Não. É, usual. É pra você não fechar o áudio quando você for falar comigo, tá? Tia, que página que vocês estão? 181. Conseguiu terminar? Leonardo, conseguiu? Não, Tia, já tô na letra C, dá a 6. Cordelista, Repentista e Pista. Cordelista, Repentista e Pista. Repentista Você colocou Cordelista? Repentista e Pista. Colocou? Arthur Menezes Não vou pedir pra parar. Oi, Tia. Oi, Lá, Prisla. Tudo bem? Eu consegui entrar só agora. Tá bom. Acordou atrasada? Oi? Acordou atrasada? Não, é porque o link não tava querendo entrar. Eu tenho que mandar mensagem. É verdade. Quando for assim, ô Prisla, você vai usar o mesmo link que a Tia Bárbara te mandou. É o mesmo link de lá. Então? Não apaga esse link que você pegou com a Tia Bárbara, não. Amanhã você usa ele de novo. Mas eu não peguei a Tia Bárbara com ela. É, essa é a primeira vez que você pegou? Eu peguei a Tia Bárbara. Tá bom. Então vamos lá, então. Prisla, eu quero livro de gramática. Na página... Tia Bárbara. 181. Tia, já... Essa falta mais dois. Falta a letra D, Leonardo? É, a letra D e a E. A letra D é som, bombom, Prisla, livro de gramática. Sete. Bombom. E dom. É, eu consegui entrar. Pronto? Agora eu passei pra seis. Na letra E. É recebeu. Engrandeceu. Eceu. Tia, qual é a... Ô, Tia. Eu estou na página 181 do livro de português, Prisla. Tia. Você vai fazer depois, tá? Ah, oi, Gabriel. É... Na B da 7, retira do próprio texto três palavras que rimam com o céu. Pode pôr no meio o céu? Céu? Alguma coisa? Alguma coisa? Não. Tem que ser três palavras que rimam com o céu? É, esperei que eu vou chegar lá. Ô, professora, você pode repetir a seis? A seis? Só pra você conferir? Pra página. Não, pra mim copiar. 181. Isa, você consegue visualizar o bate-papo? Consigo. Eu vou copiar e vou mandar pra você lá no bate-papo. Pode ser? Tinha 181. Tá bom. É isso, 181. É a Isa. Peraí, Isa. Eu vou mandar pra você. Tá lá. Conseguiu ver agora, Isa? Conseguiu, Isa? Consegui. Ok, pode copiar, Gatrinha. Consegui. A número 7. Relia a estrofe a seguir. Rimas. Qual é o livro? Português. Manu? Vamos lá. Rimas são terminações que possuem o mesmo som. Por exemplo, tédio e prédio. Batom rima com bombom. O céu não rima com cresceu. Nem feijão rima com bombom. A letra A. O céu contém as mesmas letras do final de cresceu. Por que elas não rimam entre si? Por que o céu e o cresceu não rimam? Porque o céu tem acentuação. Por causa da acentuação gráfica. Por causa da acentuação gráfica. Ou seja, é o acento que faz a diferença da palavra. Então, na letra A da número 7. Por causa da acentuação gráfica. Fecha o áudio. Letra B de bola. Retire do próprio texto. Ele não quer de outro lugar. Ele quer do texto. Três palavras que rimam com o céu. Quais são elas? O mel. Tia, pode falar o que eu escrevi? Menestrel. Qual que você escreveu? Mel, menestrel e cordel. Isso. São essas as palavras. Então, na letra B vai ficar mel, menestrel e cordel. Caio Vitor. A A está lá no bate-papo. Por causa da acentuação gráfica. Por causa da acentuação gráfica, Caio. Coloquei pra você, individual, tá? E a letra B ficou menestrel, mel e cordel. Ô, tia. Oi. Percebeu que em nossa aula hoje tem um senhor pão? Aham. Não, mas não vamos estar tentando isso agora. Não, porque eu não consigo terminar. Ainda tem muita matemática hoje. Olha lá. Questão número oito. Busque em um dicionário o significado da palavra xilogravura. Dicionário. Pega aí pra mim e vamos procurar o significado, por favor. Eu quero o significado da palavra xilogravura. Os meus alunos... Tia, peraí que eu vou... Toma um minutinho, deixa eu explicar. Os meus alunos, já sabem, eu gosto que pegue o dicionário, encontre o significado e depois passe o marcatexto ou lápis de cor no significado da palavra. Tá? Tia. Então, vamos lá. Eu quero xilogravura. xilogravura. A sete da B, tia. A sete da B é meu cordel e minha nestrel. Eu sei onde tá o meu dicionário. O que que eu já falei? Que o dicionário tem que ficar do lado de vocês, gente? O que que é isso? Vocês pedem o dicionário dentro de casa? Ué, porque a gente não usa mais a mochila. Vai lá, xilogravura, pra procurar o dicionário. Para de cantar. Tia. Oi? Eu deixo meu dicionário, sempre a minha mochila. Ótimo. Então, peixe... Tia, eu tô aqui. Qual que é a sete? A sete da letra A. A sete da letra A, Leonardo? É. Na letra A, é por causa da acentuação gráfica. Fecha o áudio pra mim. Deixa só o Leonardo. Achei. Não fala, Leonardo. Passa o marco a texto e copia no livro. Tá. Também achei, tia. Copia no livro. É pra passar o marco a texto? Isso. Leonardo, quando você terminar, você pode me chamar que eu falasse a B pra você. É, qual que é a palavra xilogravura? E agora? Quarto ano. Achou a palavra xilogravura lá no dicionário? Copia o significado. Achei. Copia o dicionário no... Copia o significado no livro. Como que eu vou escrever se eu tô sem dicionário? Quem não tem dicionário, só um minuto. Eu acabei de colocar lá no bate-papo. Xilogravura é a arte ou técnica de fazer gravuras em relevo sobre prancha de madeira. Mas eu, quem tem dicionário é pra copiar do dicionário. Eu não tenho dicionário. Ô, tia. Oi, Leonardo. Não, eu não achei. Ah, tá. Fala, Gabriel. É... O meu tá escrito gravura em madeira. Isso. Coloca pra mim. O meu também, tia. Eu já tô... Já tô... Eu não achei... Gravura em madeira? Quem não achou o significado dessa palavra, vai lá no bate-papo e copia pra mim. Ah, tia. Tia, eu não achei meu marcado desse. Eu vou circular com o atizinho. Oi, Lucas. Ah, eu vou no banheiro, tá? Não vou. Eu vou. Fala, Prisa. Eu não tô me dando graféia. Coloca o que você achou. Leonardo, você fez a letra B da atizinho? Não, Tito. Vou fazer. A letra... Posso falar o que que é? Pode. Mel com L. Tá. Menestrel com L. E Cordel com L. Certinho? Ô, tia, eu não achei uma marca terça e eu circulei a palavra. Não tem problema não, Fran. Tá pronta, então? Tô, Tito. Pronto, Leonardo? Ah, oito, Leonardo. Eu coloquei lá no bate-papo. Você consegue visualizar? Eu terminei a página inteira, tia. Tia, o que é o número sete? Uai, a número sete nós falamos. Tá pela no bate-papo. Tia, já tá no bate-papo, já. Você conseguiu? Consegue ver, Leonardo? Ô, tia. O que que significa? O meu. O meu ele não tem. Então pode copiar do bate-papo. Isso, Pedro. Olha, Leonardo. Vou te esperar, tá? Não, mãe, só o X, ele tem nem cinco palavras. Já terminei a página inteira. Só umas três palavras. Ótimo, ó. Eu também, tia. Não, mãe, é aqui, ó. Prontinho? Não. Não, não precisa pular. Leonardo, tá tudo ok? Não, peraí, tia. Tá bom, tô te esperando. Aqui, tá cheio. Aqui. Arte de reproduzir e mais esse texto. Tia, pra entregar o livro de português e de ciência e de história e geografia? Não. Não, mãe. Geografia e história e ciência. Livro e cadernos. Geografia? Minha mãe, ela saiu muito cedo aqui de casa e eu peguei, ela não deu... O que achei agora? Não pegou os livros dela. Ó, a grossura do livro. Ô, tia. Oi. Grossura desse cenário. Enquanto o pessoal tá procurando aí, o que que eu tô fazendo? Bem, vale um pouquinho. Prontinho? Podemos passar pra próxima? Não, peraí, tia. Não, calma aí, tia. Tô campeando. Tá bom, tô te esperando. Leonardo? Professora. Oi. Eu tô fazendo a página 176, que eu não fiz. Ah, tá. Então, rapidinho, tá? Deixa os colegas terminaram. Peraí o alvo. Eu gosto desse telefone e desse barulho. Fechou o áudio pra mim? Ô, tia, a página 176 foi até que bem difícil, né? Pra quem já terminou, não, senhor Caio. Eu não falei que pode ir pra próxima, não. Poxa, Maria, pode esperar, rapazinho. Quem terminou vai guardar este livro pra mim, por favor, e vai pegar matemática. E aí, tia, tia? Ai, tia. Espera um pouco, hein, tia? Tô esperando, Lucas. E qual página? Na página que eu mandei pra eu parar ontem. Lá na 5... 184. E eu quero ó... Áudio desligado. 184, peraí, tia. Eu vou ligar minha câmera aqui, né? E depois, né? Livro de matemática. Prato, tia. 184. 184, mãe. Isso. 184. Lúcia, feche o áudio pra mim aqui. É porque eu tava falando com minha mãe. E o áudio? 184, tia? Isso. Do livro de matemática. É o livro de matemática. Algum mundo com o livro de matemática? Tia, página o quê? 184. Oi, tia. Não sei o que é, mas... Agora eu tô com vontade de comer o livro. Eu deixei pra fazer ontem e falei que hoje eu iria realizar a correção dessa atividade. Vocês se livram disso? Ô, tia, eu fiz. Ótimo. Eu vou fazer correção e você vai corrigir comigo. Ô, tia, eu quero... Ó. Ah, tá. Tá. Então, vamos voltar aqui. Outra coisa. Hoje tem atividade no caderno de matemática. Eu deixei duas questões justamente trabalhando números decimais. Essas questões que estão lá, elas não podem ser... Matemática, elas não podem ser imprimidas. Tia, os problemas estavam vazios? Não, a gente fez os problemas ontem, Alice. Dá cento... Dá cento e oitenta e dois. Aí eu deixei a cento e oitenta e quatro até a cento e oitenta e seis. Tia. O que acontece? A atividade... Só um minutinho. A atividade de matemática do caderno são duas questões. Ah, eu posso imprimir? Não. Não vou imprimir porque eu não salvei em PDF. Ela tem que ser copiada. Gente, é... Ô, tia, eu não tô conseguindo te ouvir direito. É porque eu já mandei... Imprimi o quê? E tá todo mundo com o áudio aberto. Agora vamos ouvir. A atividade de hoje do caderno de matemática está lá no sistema. Posso imprimir, tia Juliana? Não. Não pode imprimir. Porque eu não salvei em PDF. Você tem que... É pra levar meu livro de inglês? Mas como? Prisla, eu não sei, gata. Eu só sei do meu livro, do tio Marcos. Eu não sei. Você pergunta pra ele amanhã pra mim, tá bom? Ou é hoje? Não sei. Não sei o dia da aula que vocês têm com ele. Eu não sei. Eu não sei como é que funciona o inglês de vocês. Então, o que que acontece? Posso agora? A atividade lá do caderno é só a número 1 e número 2. Então, você vai pegar o seu caderno de matemática, escola, Goiânia, aluno e professor Escreve meu nome certo, por favor. E vai escrever e copiar e responder aquela atividade que eu deixei lá no sistema. Bonitinho. Aqui é. Não enfeita meu nome, não. Porque eu peguei um Juliana aí que tem um Y onde não tem. Tem um N a mais, não. Meu nome é simples. Tá bom? Simples, simples meu nome. Não tem esse monte de coisa que tem menina colocando... Tem menina colocando um Y onde não tem. Colocando um N a mais, um L a mais. Olha, eu sou filha de rico, gente. Meu nome é... Ô, tia. Tia. Tá? Oi, Gabriel. Tão achando que é Juliana em árabe. É. Tão pensando que é Juliana lá não sei na onde. Tão fazendo um monte de coisa que não tem. É Juliana, bonitinho, simplesinho. Maria, bonitinho, simplesinho. Tá bom? Ô, tia. Oi, tia. Mas eu não sei o que eu sou. Eu vou escrever certo, com certeza. Deixa eu falar, gente. Fala. Eu, com certeza, vou escrever o seu nome certo, né? Porque minha mãe chama Juliana e Maria é do meu também. Pois é, não. Você não. Então, olha só. Pega isso. Ô, tia. Eu sempre escrevo o seu nome certo? Pega pra mim o seu marca-texto. Não pega. Ou o seu lápis de escrever. Eu achei o meu marca-texto. Ou o seu lápis de escrever. Pegar a marca-texto. Pegou? Lá na página 183. Volta lá. Volta a folha. 183. Tem um quadrinho. Heitor, eu não estou na escola, Heitor. Eu estou na minha casa. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Ó. Minha cozinha. Heitor, ó. Tá vendo? Eu estou na minha casa, amor. Eu não estou na escola. Você vai ter que ligar lá na escola pra saber se esse livro tá lá. Tá bom? Tia, você também estuda? Eu? É. Só com vocês. Olha só. Pega e sublinha pra mim aquele quadrinho lá embaixo na página. Para multiplicar números decimais, fazemos assim. É pra sublinhar. Que aqui, página? 183. 183. Multiplicamos os números como se fossem inteiros. Nós colocamos a vírgula no produto de modo que o número de casos decimais do produto seja igual à soma das casas decimais dos fatores. Então, quando eu vou fazer multiplicação, primeira coisa, esquece a vírgula. Faz a multiplicação. Terminou a multiplicação? Você vai contar quantos números tem depois da vírgula e vai colocar a vírgula lá embaixo no produto. Difícil? Não. Se você souber a tabuada de multiplicação. Porque se você não sabe a tabuada de multiplicação, ah, meu amigo, você vai ter problema. Porque no quarto ano, a gente já não usa mais a tabuada assim olhada, né? Agora, tia, eu tô na dúvida. Eu não sei a tabuada do 2, tia. O que eu vou fazer? Pega um caderno velho, uma folha velha e faz lá 2x1, 2x2, 2x2. Eu não sei, tia, 2x2. Conta no dedo, faz bolinha, sai o pauzinho, mais prato de decorar essa tabuada. Ô, tia, eu lembro que lá no terceiro ano, eu lembro que uma menina, ela tava lá na frente junto com a tia, aí ela pegou a tabuada, tava escondida debaixo da mesa e tava copiando, aí eu falei pra ela, tia, tá colando. Aí ela pegou a tabuada da mão, ela continuou fazendo, aí eu tia falou assim, não, você não vai fazer essa daqui, mais não, você vai fazer a outra, mais difícil ainda, é de multiplicação. Não adianta você chorar depois, eu não sei a tabuada, tia, o que eu vou fazer, eu não estudo a tabuada, estudo a tabuada, estudo a tabuada, estudo a tabuada, verdade ou mentira? Verdade. Aí chega na hora da prova. Não adianta você, não adianta você, não adianta você, não adianta você, não adianta você botar um pouco pra mim. Gente, chega na hora da prova, tem menino que compra um lápis que tem a tabuada, escreve a tabuada na mão, aí no tabu não põe a tabuada debaixo do bumbum, aí quando a tia pega, a tia coloca lá assim, ó, zero, bem grandão, fica, ai meu Deus, eu tirei zero da prova. Ô tia, 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 eu nunca comei na prova. Ô tia, só faltou alguém com uma máscara do homem de ferro, cheio de negócio escrito. Porque é incrível, sabe? Aí chega pra mim desse jeito, com a cara mais linda do mundo, ai eu tô frita por contando um tia pro bumbum. Ô professora, se não saber a tabuada na hora da prova, faz simples, conta nos dedos, porque o dedo não vai cair se você contar. Eu falo isso também, não sabe? Não, conta nos dedos, faz bolinha, faz pauzinha. Mas tem uma conta que mostra a resposta. É. Ai tia, mas os meus dedos na mão não dá. Tira o sapato, conta pros dedos do pé também, conta pro nariz. Conta repetido. Se você não chover nem nos dedos, como é que ela vai fazer? Tia, não sabe, Gustavo. É só fazer colapes. Aí meu filho vai ter que chorar, viu coleguinha? Vai chorar. É só fazer colapes. Faz tudo, menos colapes. Aí nem adianta chegar pra mim chorando, com aquela cara de gatinho do chueque, porque eu não acredito, não. Ô tia, peraí, 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 peraí. Ô tia, ô tia, ô tia, ô tia, ô tia, minha mãe sempre pega no meu pé pra eu estudar tabuada. Ô tia, 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 ô professora Juliana meu celular está 15% professora Juliana é para levar o caderno para a escola Prisla, eu quero na escola o caderno e o livro de ciências história e geografia o caderno também? também Oi minha mãe falou para me perguntar se você já passou as páginas da prova para a gente estudar sim, está tudo lá onde estão as provas professora Juliana professora Juliana Oi meu celular está 15% põe para carregar rapidinho para o carregador tia olha lá voltando ao livro tia operações conforme o modelo ele me deu a forma de decompor esses números então, confere para mim se você acertou na letra A vai ficar 0,9 ah, mas esse giz está uma beleza eu sei é 0,9 a setinha 3 3 3 3 3 3 3 o resultado da 0,9 0,9 0,9 fecha o áudio na próxima aula que entrar agora ninguém vai conseguir falar porque eu vou desligar antes correção da letra A confere para mim se você acertou letra B tia, que página é essa? 184 tia tia a luz da sua janela está refletindo acertaram? tia, qual página você está? 184 184 então, a coleção da número 1 está no quadro confere para mim se você acertou acertei ô tia eu fiz essa tarefa ô tia aí depois que eu terminei eu corrijo na calculadora aí tá certo João Pedro, quer falar comigo? eu é o João Pedro então o João levanta a mão aí oi tia essa é a página 184 tem que fazer isso na letra A tia, anda, eu consegui tem que fazer isso na letra A calma aí, como é que é? pera aí, Luísa, calma aí ô tia, é 200 e gente, página 184 tia, não dá pra ver nada isso aqui é a página pronto, então letra A letra B e letra C voltei, tia manda no bate-papo tia, pra todo mundo não ô tia, eu não entendi como assim? você não entendeu? não entendi olha aqui não é pra fazer é 5 mais 5 mais 5 não, eu não quero a soma eu quero só a multiplicação ó tá, então eu eu vou fazer 15 e aí essa setinha e 3 vezes o 5 igual a 15 3,5 que é igual a 1,5 entendeu? ele não quer a soma ele quer a multiplicação tá bom mas eu ponho esse número a setinha 3 vezes 0,5 igual tá esse jeitinho que tá no quadro aqui vamos pra questão 2 volta pra 2 ótimo na 2 ele colocou assim resolva essas multiplicações quanto que vocês acharam na letra A? de 1,8 1,8 1,8 parabéns e na letra B? 16,6 na letra B de bola só vou colocar aqui ó 16,6 na letra C de casa 1,0 1,0 parabéns crianças já tem aluno esperta aqui tia e na letra D? 3,0 3,0 porque se não salta uma abastecida dá um grito assim que se pode ouvir assim mas fala eita sumiu posso apagar lá em cima? pode pode que bom pode 4,0 olha só na letra na letra E quanto que vocês acharam? 36,8 espera só o quadro secar um pouquinho 36,8 então na letra E eu tô na 184 na letra E eu achei 36,8 pronto? e na letra F quanto que vocês acharam? 1,6 quanto? tia 1,6 1,6 tia oi na número 2 eu vou eu pego essa multiplicação que já tá montada e ponho o resultado embaixo só a multiplicação na letra G quanto que vocês acharam? 7,0 7,0 0 na letra A 35,5 35 35 35 35 35 37,2 37,2 na letra I 37 37,2 37,2 37,2 37,2 faça uma correção também bonitinha tia 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 na letra H B é o que mesmo? a letra B é 16,6 deu certo? 16,6 isso a tia travou tia 16,6 isso 6,6 fecha o áudio fecha o áudio oi Esther bom dia sumida bloqueio o áudio tia ah tá olha só na letra C Gabriel Scarabel é 1,0 conseguiu? tia o meu tá tudo certo ótimo parabéns pra vocês tá tia tia tia